Nerds, tetudos, fãs de Joss! Hoje conto com a ajuda do meu brotherzinho Vinazeiro pra gente falar de movimentação. É uma coisa que o J-God trouxe pra gente em primeira mão no canal dele já tem um tempo. Ele chamou de Burpee. Burpee é uma movimentação, entre aspas, roubada que o pessoal da CODLEAGUE estaria usando pra ganhar as gunfights. E ele elabora isso no canal dele de uma forma muito mais complexa do que ela é. E basicamente eu vou mostrar pra você porque que ela é boa e porque que ela chama Burpee. Que é basicamente isso aqui, Vina. Então basicamente o drop shot consiste em você se deitar enquanto você atira. Pra você se deitar, você gasta 15 frames. O seu personagem faz a animação aí bonitinha. Direto, sem agachar primeiro. Essa animação, você apertou Z ou CTRL? Qual que é o seu? Não, só CTRL. C? Beleza, vai lá. Beleza. Então primeiro você se agacha e depois você deita. E isso leva cerca de 15 frames ou mais. Na edição a gente vai medir bonitinho. O editor pode colocar lá pra gente. Mas, né? Até porque eu rodo o jogo em 160 frames. Não em 60 frames que é o caso dos consoles. Então tem uma diferençazinha na contagem de frames. Mas basicamente são 15 frames no console. Basicamente é um quarto de segundo, né? Porém, Vinazeiro, perceba que se você tá deitado e você aperta espaço uma vez, você levanta. Se você tá deitado e você aperta espaço duas vezes, você pula imediatamente. E esse pulo gasta dois frames. Dois frames. Dois frames. Você basicamente explode. Você tá no chão e você explode no ar. E a pessoa perde completamente o seu referencial. Primeiro, se você faz o dropshot, Vinazeiro, eu tô te seguindo aqui. Deita. A minha mira automaticamente te procura até embaixo. E aí vem a desvantagem do cara que tá dropshotando, né? A partir do momento que eu mirei aqui embaixo, eu praticamente só acerto a sua cabeça. Ou seja, você começa a tomar dando um crítico. Agora, se o cara, no momento que ele quica no chão e a minha mira desce, ele aperta espaço espaço? Hum... Então o cara seria fazer isso aqui e isso aqui... Exatamente. Exatamente o que você fez agora. Então você simula um dropshot e quando o cara baixa a mira, você pula. Ele vai errar os primeiros dois, três tiros enquanto você estiver no ar. Depois ele vai começar a atirar na sua perna e ele demora uma fração de segundos pra recolocar a sua mira. Adicionalmente, pra te perseguir de novo, pra te colocar na mira dele. Adicionalmente, veja como... É... A sua mira... Enquanto... É... Fazendo burpee... Ela não varia tanto. Olha só. A sua mira sobe conforme você fica de pé. Mas se você pula... E principalmente se você não tá mirado, né? Você vê que o... Que quando você pula, o... O hipfire abre. Ou seja, não é ideal pra você fazer de perto com submetralhadora. Mas se você tá mirado... A variação não é tão grande assim. Tá vendo? Não tem quase variação. A variação não é tão grande assim. Não é uma coisa que vai acabar com o seu movimento, acabar com a sua mira, tá vendo? O pulo é relativamente pequeno na sua câmera. Enquanto na câmera do seu adversário é absurda. Eu fazendo isso aqui, eu não pulei, né? Eu pulei. Pulou. Pulou. Com o W parece que a animação é menor ainda. Você tem que voltar com o W. Não é a mesma coisa. Tá vendo? E isso aqui te ajuda a ganhar um monte de gunfights pelos motivos que eu te falei. Primeiro, você se movimenta pra baixo e depois pra cima de uma maneira explosiva. Nenhuma outra movimentação no corte é mais rápida do que essa. Se você estreifar de um lado pro outro, claro, depende da movimentação da sua arma. Se for uma submetralhadora é um pouco mais rápida. Não tem nada parecido com essa movimentação de dois frames, né? Então isso aqui dá até pra você seguir. A outra é um pouco mais complexa. Você puxa a mira e quando o cara explode no ar você fica tipo sem saber o que fazer. E chama burpee por conta daquele exercício do crossfit, né? Que é popularizado pelo crossfit que é basicamente você faz uma flexão e dá um pulo no ar. Faz um polichinelo. Uma flexão, um polichinelo. Uma flexão, um polichinelo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe também de acompanhar o conteúdo do Jay God no YouTube. Ele que trouxe primeiramente essa informação. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima.